Música Charlie, explica-me o que é que aconteceu aqui neste espaço. Isto foi por iniciativa das construções José Coutinho, pela parte do Bruno Coutinho, que de certa forma gostou do meu trabalho, tinha visto já algumas coisas minhas e propôs-me pintar este espaço que estava degradado e resolvemos dar aqui um bocadinho de cor ao bairro, como poderíamos fazer em tantos sítios da nossa cidade e funcionará também como uma galeria pública, porque nem todas as pessoas têm dinheiro para ir ver coisas a museus. É um espaço que as crianças podem vir para aqui, estarem seguras, puse agora umas cordas também, porque isto não tinha, e podem apreciar arte caldense e street art sem gastarem um único testão, basta vir à rua. E tu aqui, inspiraste-te em que para criares todos estes desenhos? Eu inspirei-me um bocadinho aqui, nas crianças, porque realmente é um público que eu me dou muito bem. Aliás, tiveste ajuda deles. Aliás, eu tive ajuda de muitas delas aqui também, que me ajudaram, só que eu aqui procurei fazer desenhos mais lineares, tipo, não ia desenhar aqui uma... Pronto, formas mais trabalhadas, fiz só uma junção de cores, formas, traços, para cair bem ao impacto visual, digamos, sem entrar muito no desenho em si. Portanto, fiz aqui uma conjugação um bocadinho minimal. Charlie, estás disponível para fazer este tipo de serviço ou este tipo de arte em outros espaços públicos? Exatamente, para qualquer espaço da nossa cidade, que esteja assim, e para pessoas que queiram fazer este tipo de trabalho, adorava embelezar a nossa cidade. Claro, sempre com autorização, isto foi feito com autorização, por escrito, porque a polícia, claro, vai sempre aparecer. Acho que sim, acho que... E estou sempre disponível para a realização de novos trabalhos destes. Ou seja, arte urbana legalizada, poderá dar um bom resultado. É aí que eu também queria chegar, que há tanta parede na nossa cidade que está a cair aos pecados, e agora eu digam, não fica melhor assim. não fica melhor assim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.